Obrigado. Muito bom dia, amigos do Mundo Deportivo CR. Hoje, cerrando o que são os conversatórios do mês de setembro. Hoje, 26 de setembro. E hoje vamos falar um pouco de físico-culturismo. Hoje nos acompanha, precisamente, Laura Sánchez Mora para falar um pouco da trayectoria que a tenido, como iniciou, também, esses projetos personales que leva. Conhecer um pouco da faceta dela, o que a sido deportista, profesional e também um pouco aí personal. Primeiro que tudo, Laura, agradecerte a invitação para estar o dia de hoje com nós, para que a gente conozca um pouco esse desenvolvimento que você teve a nível deportivo desde o 2013, aproximadamente. 2013. Sim, mas também para que nos comentem um pouco toda essa trayectoria em sua vida personal. Bem-vindo. Muito obrigada, Jorge. Encantada aqui, verdade? Sou eu que me tomaram em conta para este live. Quero dar-lhe as gracias também a todas as pessoas que nesse momento estão conectadas com nós. Espero que a passemos super bem. Me podem, inclusive, se podem perguntar, estamos abertos a perguntas, por isso não há nenhum problema. E, bom, muito gosto. Eu me chamo Laura Sánchez, vivo em Desamparados. Sou físico-culturista desde o ano 2013, quando inicié, por casualidades da vida, por a porta grande, como dizem, nos Juegos Centro-Americanos do 2013, quando foram em Costa Rica, eu cheguei literalmente a rellenar um espaço que haviam deixado companheiros que haviam salido por diferentes circunstâncias. Então, como Costa Rica era sede, tinha direito a ter seleção A e B. Evidentemente, eu, como não tinha um processo, como meus demais companheiros, estávamos vários na seleção B. E, para sorpresa de todos, em meu processo, ou seja, em meu primeiro processo, obtive um subcampeonato centro-americano, e isso foi o que me impulsou a continuar e a melhorar. Porque em 2013, havia muito menos categorias que as que há agora. E sempre competido na mesma categoria, a pesar de que quando inicié não tinha o corpo para essa categoria, porque, evidentemente, me faltava muchísimo trabalho de madurez muscular que se obtiene somente com os anos de treinamento e constância no tema de treinamento e nutrición. E, ainda assim, não tendo, digamos, as características da categoria, essa era a que me gostava, a que me apasionava. E, até o dia de hoje, estou em essa que é Body Fitness. Laura, bom, todo mundo te conheceu na parte do modelagem, verdade? Mas como se dá esse cambio, como se dá esse cambio de chip ou esse ponto de, digamos, de sair dessa zona de confort, porque, indudablemente, está a nível de modelagem em seu tempo, era uma das mais cotizadas, verdade? Mas, quando se cambia esse chip e diz, Laura, ou onde encontra Laura o fisiculturismo para dedicarse a este deporte? Jorge, mira, eu desde que tenho uso de razão, desde que estou no kinder, te posso dizer que amo fazer deporte. Eu passei por sete deportes, não porque não sabia qual era bom ou porque não fiz coisas boas em outras disciplinas, mas porque me gusta praticar muitos deportes e me apasionava. E desde Italia 90, quando eu tinha 8 anos, eu disse a meu papá, papá, eu quero ser atleta. E meu papá se me queda vendo como, que? Que está dizendo você? Então, imagínense um senhor com a mentalidade do século passado, onde meu papá era o proveedor da casa, mamã e mamã de casa, três filhos estudiando, vendo um partido contra a Suecia, que sua filha de 8 anos liga, papá, eu quero ser atleta, e ele diz, como, não, é que você tem que estudiar, e eu, bom, eu posso seguir estudiando e fazendo deporte, eu não vei o problema, mas o tema é que a concepção de que você tinha que ter uma carreira de abogado, administrador, engenheiro, médico, era como o éxito, o que se conhecia como éxito em ese momento, a nível de sociedade, e uma pessoa que se dedicava ou tinha habilidades ou apresentava aficiência ao arte e o deporte era como, é que de isso não se vive. Então, por aí vai o tema, eu comecei no atletismo, porque minha tia me inscribiu em um equipe aqui em Desamparados de atletismo que se chama Bayasa, e modéstia a parte, resultei bastante boa, era chiquitinha e toda, e toda flaquita, mas corria em planos, depois me fizeram uma prova de vallas, me fizeram uma prova em lançamento de bola de tenis porque por a edad não era bala, me fizeram uma prova em salto largo e resultei boa em todas, tudo o que estava fazendo e eu estava muito feliz, me sentia super feliz porque na escola, eu não tive a educação física, era uma escola rural e apesar de que era rural, não tinha a infraestrutura para ter educação física e eu me sentia a chiquita mais realizada porque estava fazendo deporte, de hecho, em ese momento, eu admirava demasiado a Zoe La Rosa Stewart, eu amava a ela sobre todas as coisas, ainda hoje a sigo em redes sociais e quando estava no Mundial, também me gostava muito Gabelo Conejo, então eu escrevia cartas e se las mandava para que se las mandava e não sei se as enviou ou não, mas eu as fazia e por diferentes circunstâncias familiares, econômicas, não pudimos continuar o processo de atletismo e quando entrou ao colegio, me gostou muito o balão mano, como eu digo, modéstia aparte, era muito boa nas posições que sempre me tocavam fazer, então, estava no extremo direito, depois, em béisbol, jogava em jardinera esquerda e em baloncesto, apesar de ser toda chiquitinha, porque o colegio era super chiquitinha, era distribuidora, e quando me passei ao vocacional, era outro mundo por completo, diferente, e aí comecei a jogar futebol salão, eu estudie electrónica no vocacional e lhe disse a meus companheiros de dibujo arquitectónico, chiquinhas, vamos a fazer um equipe, joguemos, e elas, jamais, Laura, como se lhe ocorre, essas chavalas de quinto e sexto são boníssimas, e eu, mas é para vacilar, não importa, é para compartilhar, bom, comecei jogando a campo e só um partido joguí a campo, me dava demasiada cólera ver a companheira que estava atajando, e eu lhe disse, espero que vean, não se enojen, vejo essa camisa e me pongo a camisa de portera, verdade, quando nos toca jogar contra contabilidade e havia uma surda bueníssima, eu o que joguava era futebol salão, antes o futebol salão era muito diferente do que agora se joga, o futebol salão e o futebol salão eram completamente diferentes, eu amava jogar futebol salão porque esa bolita dura era super técnico, então a mim o futebol salão me encantava, e desde esse dia até nove anos depois me quedé na porteria, joguí sete anos em primeira divisão, fui uns campeões nacionais, joguí com desamparados também para ser campeão na categoria de futebol salão, depois já estava como na transição de fazer a fusão de futsal com futebol salão, jogamos futbol salão depois, jogamos futsal porque já se fez a fusão, começamos a jogar futebol 5, e por coisas, como eu digo, da vida, tudo foi muito vacilão porque eu tenho sido por diosidades, diz a gente, não são casualidades, me chamaram a jogar na Copa Chinamo e aí estive jogando três anos como portera e me encantou o futebol playa, ou seja, eu amo, de verdade, este, praticar o deporte, eu não consigo minha vida sem praticar o deporte e depois de isso passe sete anos trabalhando em eventos que foi quando comecei a bailar porque o baile também me apasiona muito, me gostaram muito as coreografias e tudo isso e eu comecei como bailarina mas depois me fui metendo como em outras áreas também do modelagem e um dia eu me volví a ver e eu disse eu estou muito delgada, tenho que meterme no gimnasio porque como tínhamos que fazer ensaios, presentaciones e se transnuchava muito, lastimosamente, aunque comida saudável e não tivesse vicios, esse ritmo de vida me estava afetando evidentemente a minha massa muscular então me meti ao gimnasio para aumentar essa massa muscular e me enamoré de as coisas me atrapou foi amor a primeira mancuerna disse um amigo me encantou me encantou me encantou e aqui estou desde o 2013 que comecei formalmente a competir pero iniciei no 2011 por menos a entrenar e isso eu disse dois anos e fiz vários concursos que combinavam como o modelagem com o fitness que eram os concursos da revista exercício e saúde e isso eu fiz dois e já depois foi quando me chamaram com a seleção a fazer prova para os Juegos Centroamericanos e desde o dia de hoje he ido compitindo he sido campeona nacional mais de dez vezes campeona centroamericana quatro anos he estado em podio de um centroamericano do Caribe e minha ideia agora é prepararme para poder competir para buscar minha ansiada Procard que é o carnet que nos acredita nós fisicoculturistas como profesionales em esse deporte não, Laura mais bem tem que perguntar que deporte não há praticado mais bem e todos me encantam é mais se não é porque eu tive uma operação de um tumor há mais de dez anos de fato o tinha debaixo da nariz tive uma operação bastante complicada foram seis operações em seis meses e tenho um puente porcelana tenho operação de busto porque nas pesas de la grasa e o corpo da mulher e o corpo está constituído mais por grasa que por músculo então é a única operação que se permite em nosso deporte então por isso não pude praticar rugby mas se não ainda estou jogando rugby não pude por a operação que tenho aqui e obviamente por o tema dos implantes mas se não ainda estou jogando rugby também é que de verdade Jorge quando a um lhe gosta do deporte não sei ou seja lhe encanta a um não se sente mais bem ou mal de não poder fazer atividade física de fato para esta pandemia a mim me ha afectado porque eu era uma mulher super ativa de as cinco da manhã até as dez da noite eu estava no gimnasio trabalhando com clientes de personal dando clases grupais dando clases de poses e eu estava para ali para cá e ao final do dia de oito dez da noite era a minha hora sagrada aí treinava eu e com todo esse tema da pandemia do trabalho activo se me fez assim e agora me sento ou seja que apenas estou como volvendo a recuperar por o tema também da abertura dos sinazos e tudo isso é afetado um pouco temos tratado de mantenernos activos mas evidentemente o tema da actividade física a mim me ha bajado mas eu me sinto mal se eu não me ejercicio a esse nível aunque seja bailar eu pon o radio e eu faço cardio bailando recordando meus tempos Laura praticaste diferentes deportes cada um temática su desarrollo diferente mas quanto te sirviu tomar um pouco de cada um para convertir a o que é Laura hoje em dia é curioso porque eu quando era criança eu tive mutismo selectivo não sei não lembro algum evento traumático para que eu não falasse as pessoas eu falava os joguetes ou as coisas e os animais eu tinha muitos problemas de socialização e de é algo que eu lhe devo ao deporte eu agradeço demasiado as pessoas que no momento que me involucraron com o tema deportivo cambiaram minha vida porque o deporte me fez socializar a pesar de que eu escolhia deportes individuales porque não falava as pessoas pouco a pouco me fui involucrando em deportes colectivos já quando entrei ao colegio e tudo isto até chegar ao dia do deporte que já pratico mas todos a pesar de ser individuales ou colectivos me han ajudado muito na parte da disciplina o sea o nominador comum de todos é a disciplina e obviamente os deporte em conjunto desenvolveu valores como grupo pero aunque eu compito só em uma tarima eu represento um país ou eu competi com uma seleção então eu vou só a uma categoria eu vou com todo um grupo de companheiros que também vão a pelear por um posto em na categoria que eles vayan a competir mas estamos a nome de Costa Rica então todos os deporte que eu praticado o denominador comum como te digo é para mim a disciplina a disciplina é a base de tudo isto não tanto a motivação porque a motivação é algo que se perde muito fácil mas a disciplina é algo que você deve ter assim como impregnado em sua piel para não só na parte deportiva mas na parte laboral na parte educativa tudo tem que ver com a disciplina então eu resumo isso com essa palavra disciplina é o que me tem ensinado todos os deportes nos que eu estado de toda essa gran parrilla deportiva na que você está não havia outro deporte como que você pensava ou antes pensava me gostou e aqui me quedo o atletismo foi o meu primeiro deporte eu me veia saltando pérdiga eu me veia saltando pérdiga e com uma medalla no peço em um podio cantando o himno nacional eu me veia e quando o logré no 2013 vea Jorge só os atletas que temos logrado isso sem ser sem sonar como discriminador na verdade em esse sentido é algo impressionante é algo impressionante não há palavras para escrever o que você sente em seu momento entre alegria orgulho você sente que se lhe vai sair o coração eu serrei os olhos quando me pusieron essa medalla e escutar o himno nacional até que não se lhe põe agüado os olhos isso é algo que eu sempre havia querido toda minha vida e me chegou vieja porque comece vieja a treinar um deporte que muitos já por um tema inclusive de tendência ou de moda o praticam já desde muito jovens mas as coisas passam sempre por algo todo o bagagem que eu tenho do expertise que eu tenho de outros deportes que eu já praticava que não tinha nada que ver com a estética mas com o desenvolvimento de habilidades e o performance e tudo isso me ajudou muito sem dúvida alguma não seria eu o que sou do dia de hoje sem toda essa experiência que tenho detrás agora que foi o mais difícil de pensar no fisiculturismo Laura foi muito complicado inclusive iniciando no lugar porque como te decía meu papá tinha um pensamento muito muito em esse sentido ele tinha a ideia e minha mãe também ou minha família em geral que um gimnasio estava cheio de gorditos e eu era assim por o baile estava muito delgada tinha muita fibrosidade se me veiam todas as já estou genético se me veiam todas as fibras musculares ainda sendo super delgada e fazendo muito cardio e eles queriam que estava no gimnasio cheio de pessoas gorditas com sobre a obesidade e eu estava enferma porque me ia ficar mais delgada do que já estava e me custou muito o tema do lugar porque tinha que romper muitas estruturas muitos paradigmas e muitos estereotipos de as pessoas sobre este tema depois como quando eu estava no de os eventos e nos ponemos cierto uniforme para certa marca já me decían que se me veiam moretes que não tivesse cuidado então já como que comencé a decidir ou hago uma coisa ou hago a outra mas eu já não podia porque já não estava encajando o meu corpo no estándar de modelo então como te digo comencé na casa tinha muitos problemas porque não me apoiavam meus papás nesse sentido depois o tema do ambiente do modelagem e pessoas que nem sequer conhecia nas redes sociais me ofendiam horrível na calle me decían travesti me decían marimacha e um monte de coisas e eu era assim como eu não me estou metendo com nada como para que se metam comigo ao inicio me afectava muitíssimo 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 me fazia chorar me fazia até dudar de mim mesma se isso era que eu realmente queria e eu disse um dia sim mas todas as pessoas que me criticam todas as pessoas que me ofenden não estão comigo quando eu eu o eu necessitava não me han pagado a universidade não me pagam minhas competências não me pagam não são meus patrocinadores não me pagam minhas preparações quando eu estava enferma não estão a meu lado então que me saíram por um lado quando chegam todas essas críticas e não sei me fiz como me fiz como uma coragem por assim dizer e me enganei muitíssimo de de Deus me rodei de pessoas realmente muito produtivas e pessoas de muito bom coração que me ajudaram muitíssimo então isso fez que a segurança aumentaram até o dia de hoje a mim me podem dizer coisas e tudo eu asumo de quem ven simplesmente já que me digam qualquer dessas coisas a mim não me ofende porque até se estão metidos com temas mais delicados com temas de intimidade que dizem que é feio estar com uma mulher assim que é como estar com um homem e um monte de situações e eu o que lhes digo é que se o homem que está comigo me ama e me acerta como sou não me interessa o que podam opinar outras pessoas então já estou nesse ponto de que te digo não me interessa não me ofende já o que me digam sinceramente estou muito feliz fazendo o que faço e ajudando outras pessoas a lograr suas metas estéticas suas metas de saúde e inclusive emocionales porque tudo isso nos afeta sobre todo as mulheres nos afeta muito a parte de como nos nos percibimos e como outras pessoas nos veem então o tema da segurança e da autoestima vai muito ligado a isso então eu faço um trabalho integral com tanto meus clientes como alunos de clases grupais e tudo isso então me sinto muito feliz e muito plena isso te ia perguntar mas ou menos com o que nos comentou foi a resposta e era basicamente que se em algum momento você pensaste em renunciar ao fisiculturismo por todo esse paradigma ou tabus que envolve principalmente as mulheres no homem porque por exemplo nas mulheres dizem que perde sua parte feminista que não se ven bonitas que crecem os músculos ou seja um monte de situações que se dan na mulher mas houve um momento em que por toda essa pressão social porque basicamente podemos resumir assim pensabas em renunciar ao fisiculturismo no primeiro ano foi crucial porque como te digo não tinha apoio de minha família não tinha apoio de meus companheiros de modelagem me diziam como já deje de estar fazendo tantos exercícios e eu era assim o único era que era um pouco definida não tinha uma musculatura gigantesca de fato não sou super musculoso como a gente se imagina eu mido 1,63 e peso é mais o que mais pesado em minha vida é o que peso agora que são 70 quilos e esse ano foi muito difícil como te digo por o tema da família do tema dos companheiros de trabalho da gente na rua quando me veia me veia com cara de asco com cara de asco assim se o describo com cara de asco e podia caminar por a avenida central e eu escutava qualquer quantidade de estupidezes e não piropos bonitos ou seja eram coisas que realmente ofenden e se um não tem a convicção e não tem as coisas claras e os valores verdade bastante sólidos e isso não o arrastra e não pode deixá-lo botar e como te digo esse ano foi crucial e eu disse mas eu não estou fazendo daño a ninguém eu estou pedindo para comprar minhas alimentação pagar a minha treinadora pagar-se eu não não para que se sientam mal ou não sei se que lhe chega menos salário porque eu compito ou seja cada um braço cada vez que eu aumento meio quilo ou seja eu não entendia mas como te digo o rodear-me com pessoas realmente positivas e produtivas e que que se queriam ajudar-me de coração me ajudaram demasiado 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 e me empoderé e eu disse que a verdade vida só hai uma e vou a disfrutar ao máximo fazendo o que me gusta obviamente dentro do tema de moral e todo isto da ética mas aqui estou ao dia de hoje e não me arrepiento absolutamente de nada o único é que comecei dia eu comecei aos 31 anos a treinar e agora tenho 38 então isso é o único mas de aí fora eu me sinto muito feliz de absolutamente todas as coisas como te disse se tivesse a oportunidade de mudar algo seria solamente ter começado talvez antes mas todos meus aciertos e todos meus errores me han formado como profesional como ser humano como todo como persona então não me arrepiento de absolutamente nada ok aí Junior saluda Laura gran profesional e atleta dice Junior Mata saluda Junior e assim tu me lo bendiga eu Junior eu me conozco desde hace já como 5 anos somos colegas ah bueno bueno Laura 2011 bueno iniciaste te enamoraste foi como foi o que disse antes amor a primeira mancuerna el entrenador era colombiano e me deu umas mancuernas no se me olvidan umas mancuernas rosaditas como ese tamaño e eu senti como que não confiava em mim como que por mi físico como era delgadita não não ia poder levantar mais peso então a semana seguinte ele se foi por allá e eu agarrei as negras e eu venia e as cambiava eu vamos bien Laura eu se foi por allá eu trai as mancuernas negras então é curioso porque a pesar de ter uma estrutura muito ectomorfo ou seja super delgada não era tão mal em força de fato de os mesociclos de treinamento de uma preparação a parte do mesociclo de força me encanta me encanta me encanta porque me reta demasiado poder levantar o peso que tenho que fazer então são como miniretos semanais então isso me encanta porque trabalha por porcentagens então por semana me encanta toda esta parte de força me gusta muito 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 agora 2013 2013 nos centroamericanos foi a tua primeira participação oficial verdade em um março 2013 depois de aí saltei a competir a Jacó que era a primeira competência do ano para minha surpresa ganhei a minha categoria e ganhei o absoluto feminino e me deu o passe ao centroamericano competi em Guatemala e me ganou uma senhora que me levou nove anos de competir e que é subcampeona de novo e estava com sangra e me volvi a preparar para o campeonato nacional que é campeona nacional ao ano seguinte eu disse este é ela minha volvi a competir em Jacó volvi a ganar me deu o passe o centroamericano que se repetiu outra vez em Guatemala porque este Guatemala tem uma estrutura deportiva muito boa então voltamos a repetir o centroamericano lá e me volviu a ganar a senhora e eu 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 não tenho nada contra ela eu eu falo porque eu sou super competitiva desde pequena não é como que me caiga mal alguém ou que eu tenho que ganar a fulana eu me reto a mim mesma igual me pasava com as notas meu papá nunca me pediu notas e eu se não me sacava um 9.5 ou um 10 eu estava tranquila para mim um 8 é terrible então é o mesmo me pasava no deporte eu sou super competitiva e isso já se trae ou seja a pessoa que se autodenomine atleta e não é competitiva ou seja o está fazendo por recreación nada mais está haciéndolo por justo pero uno sempre quer ganhar isso é mentira que a gente vamos a participar não 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 sempre não sempre quer ganhar então igual esse ano eu volví a quedar campeão nacional fomos aos centro-americanos e do Caribe quedé de 22 atletas me parece que era nessa ocasião quedé em 5º lugar eu me senti como se tivesse ganado com essa quantidade de atletas e que era em 5º lugar para mim foi impressionante o nível que há no Caribe é algo incrível 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 e o ano seguinte já quando fui em Costa Rica ao centro-americano o gané e aí não me montei na patineta nadie me bajou a tarima oro 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 graças a Deus agora Laura tomando em conta o que decías empezaste um pouco avançado verdade em edade e o processo de adaptação foi praticamente de dois anos entre digamos essa primeira experiência 2011 já interactuando com a a essa primeira competência em 2013 então foram como dois anos de treinamento esperava resultados tan rápido a verdade não Jorge porque como te digo como trabalhava em eventos eu tranochava muito porque nós todos o que fazíamos eram presentações de coreografia nos contratavam talvez em um mall para fazer o opening de um showroom digamos ou de uma pasarela então a vezes era era o ambiente nocturno então isso me afetava muito no crescimento muscular de fato você pode treinar tudo o que você quiser pode comer super bem super sano mas se você não dorme a quantidade de horas que deve dormir o corpo não regenera não recupera então isso era algo que estava fallando porque eu em esses dois anos que eu te disse de 2011 ao 2013 eu seguia trabalhando em eventos apesar de já haver estado metida no que seria o gimnasio o que me frenava era o tema do descanso que eu não estava descansando trabalhava muito fazia muito cardio a pesar de que treinava pesas e tudo isso não dormia o suficiente então sempre me mantenia delgada já com mais forma mas mas me veia delgada já para 2013 foi quando me meti de lleno ao físico culturismo aí já comecei a deixar de trabalhar em eventos me meti ao gimnasio porque como eu podia dar clases de cardio dance e lastimosamente não pedem uma certificação ou um título para isso simplesmente se eu se levar o ritmo e levar o compás e levar as contas e tudo e a gente me pode seguir já você é quase que instructora então me fez muito fácil a transição de passar de eventos bailando ao gimnasio e já trabalhando no gimnasio me certificei em Zumba e depois eu disse me saí do gimnasio de os eventos porque estava já trasnocheando muito e era muito cardio e sigo fazendo cardio para hora de dia então me conveni a certificar em sistemas de entrenamento de suspensão em pesa rusa em diferentes coisas então comecei a dar clases onde eu tinha que dar a clases então agora só as clases dirigidas e comece dando uma clases por semana e cheguei a ter 17 clases a semana graças a Deus porque me gusta muito o que eu acho que esse é o secreto de que você tenha muito amor que lhe apasione o que faz então graças a Deus as recomendações se faziam de boca em boca porque não usava muito em esse sentido as redes sociais e assim foi como comecei nessa incursão do gimnasio foi depois quando me certifiquei no técnico de entrenamento personal da Universidade Nacional e comecei a levar a educação física na UACA e depois de aí até o dia de hoje não deixei de estudiar de hecho estou já na final de minha maestria em engrensa da Deportiva e he trabalhado como promotora recreativa de Zampa com o Comité Deportes e isso também me encanta a recreção a pesar de que eu sou super competitiva poder trabalhar nesse projeto de Licoder e os Comités Deportes que se chama Actívate me abriu completamente a mente porque como te digo por um tema de gosto personal e tudo isso de estar involucrada no deporte a parte competição eu sudava competição competência competência pero quando cheguei a trabalhar em comunidades de riesgo social e ver como se podia impactar com o deporte a esta población é uma satisfação impressionante eu cheguei abrir grupos em distritos aqui desamparados que talvez teniam 3 pessoas e já eram 45 pessoas que chegavam a exercitar a compartilhar porque como te digo o deporte não é somente chegar a fazer o exercício como tal se envolviam um monte de coisas ao redor se fazem amistade as pessoas se apoiam as mesmas mochachas me diziam profe é que já não posso estar na semana sem fazer exercício profe já não me ahogo quando vou para a feria vou com o carrito eu wow verdade profe já posso subir as gravas da casa e não me duele a rodilla todas essas coisas me abriu muito a mente o tema da recreação porque como te digo se você ve a pirâmide do exercício a base é a recreação e os que estão arriba é a elite a elite é um 0,0005% da população que pode chegar a um mundial ou a uma olimpíada mas muitas vezes se nos olvida o grosor da população que faz é a recreação verdade então por aí vai o tema de que estou terminando esta gerencia deportiva esta maestria em gerencia deportiva e quero uma maestria em recreação porque sim me gostaria muito seguir trabalhando nessa linha porque como te digo muito preparar atletas muito competir eu mas me gostaria poder deixar algo na sociedade de que eu recebido em esse tema poder impactar a outra población em este caso de risco social que o acesso ao deporte é bastante limitado e sobre todo nas circunstâncias nas que as pessoas se encontram então me gusta muito esse tema e comecei a trabalhar nos gimnasios desde 2014 aproximadamente um ano depois de ter iniciado formalmente o fisicoculturismo porque eu queria primeiro ser profissional no tema de treinamento personal depois terminar educacion fisica para poder brindar um trabalho de qualidade porque eu não concebia nada mais haver levado um curso de 4 meses e já pôr-me a treinamento para mim isso era muito delicado então eu queria profissionalizar-me primeiro e já depois começar a trabalhar e bom assim o he feito depois com a mim nove nos pusimos este a sala de treinamento onde brindamos treinamento personal terapia física porque ele é terapeuta físico e temos uma nutricionista deportiva então como eu digo Borjito mi vida é deporte las 24 horas como duermo vou ao baño respiro deporte e me encanta me sinto plena não sou millonária não sou millonária daqui mas sou millonária em muitos outros aspectos me gusta demasiado o que eu faço e dou graças a Deus todos os dias que eu me levanto assim estou cansada eu não reniego do trabalho não reniego para nada porque meu papá me ensinou a trabalhar e fazer as coisas com amor então aqui estamos a ver que nos depara adeusito o que queda este ano e o outro já eu tenho as metas já tenho escritas já tenho escritas essa é uma técnica que tenho de psicologia deportiva já tenho as metas escritas e as vejo todos os dias e as repito eu faço programação neurolinguística Laura antes antes estava falando de que não sou millonária em temas econômicos verdade mas interiormente estás muito cheia por ajudar a muitas pessoas a vezes os atletas se lhe olham isso talvez alguns chegam conseguem seu objetivo meta trabalham só por si por por eles e já até aí mas quanto lhe atleta de conseguir todos os resultados que se plantea ao longo de sua carreira deportiva deixar precisamente ese granito nas demais pessoas de 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 for de so as pocas posing coach que hay en costa rica de fisicoculturismo ensayo no só hombres perdón no só mujeres sino también hombres y eso prácticamente no se ve acá en costa rica porque cuando yo empecé a mi nadie me ayudó a mi nadie me ayudó y cuando entré por primera vez a un gimnasio eso fue de hecho lo que me me fez despertar essa semelhita de querer fazer carreira no deporte como eu não tive apoio de meus papás nesse sentido, quando eu comecei e estava na escola, para mim ser profissional no deporte não era como opção você tem que sacar uma carreira universitária, trabalhar, casarse, casar, casar, carrer, você tem que seguir um rol, como uma programação que te dá uma receta e estudie outras coisas, igual, como te digo, não me arrepiento porque tudo isso ao dia de hoje converge para que eu tenha o que tenha e seja o que seja, e tudo isso eu estudo de electrónica, como te dije, em vocacional, como eu sou muito criativa e me gusta muito a parte artística e tudo isso, estudo de diseño publicitário, e quando estava terminando publicidade, foi quando tive a situação do tumor, então me quedan dois, quatro meses por terminar publicidade, que eu algum dia la vou terminar, eu sei que la vou terminar porque não me gusta deixar as coisas inconclusas e, como te digo, por coisas da vida comecei no lo do gimnasio e tive uma situação que por isso conheci a minha novidade porque me lesionaram me lenhou muito de cólera isso porque se suponía ou eu suponía em ese momento que quem estava a cargo de um gimnasio tinham que ser profissionais me dei conta que simplesmente eram pessoas que treinavam, que lhe põem uma camiseta e trabalhei em planta então isso me deu muita cólera e tive sete lesionais esse ano tive sete lesionais do 2011 ao 2013 mais ou menos tive sete lesionais em minha espalda nos antebraços nas muñecas no codo foi bastante complicado o tema económico pagar tanta terapia então isso foi realmente o detonante para que eu decidisse retomar meu sonho que eu digo me vale um pepino o que a gente pense se creen que o deporte não me vai dar de comer e não vou ser ingeniera ou não vou ser arquiteto ou não vou ser abogada ou não vou ser administradora que é o que as pessoas tinham em mente para um e comecei como te digo foi quando comecei a entrar já no do gimnasio a prepararme mais formalmente e foi quando comecei na UNA depois na UAC a estudar de educação física e tudo isso então como te digo foi sido um processo bastante curioso porque eu tenho que ir como em contra de muitas coisas e apesar de que andava como orbitando sempre cheguei ao lugar onde tendria que haver estado e aqui estou Laura pero e vos a nível deportivo a nível profissional também multifaceta porque o que estamos falando bueno educación física electrónica design publicitario gestão deportiva mais bem haveria que perguntar que não faz em vida sim como te digo Jorge me gusta muito estudiar me encanta aprender não me creo a melhor nem me creo mais mais de Costa Rica nem nada mas procuro que cada vez que eu pago algum curso vou a um simposio ou uma conferência seja realmente de calidad e que o dia de amanhã esse certificado que tenha tenha um peso que não sei nada mais que alguém de um curso em uma cocheira e me de um cartão e já com isso eu procurado que minha inversão educativa seja de qualidade e isso é o que eu também transmito aos meus clientes ou meus alunos porque como te digo me gusta muito estudiar e me encanta muito o que é o deporte a mí a veces o que me falta é tempo porque eu digo a minha novio por mim se o dia tuve 48 horas estaria levando 2 carreras outra vez neste momento e me mas 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 já pare descanse eu não consigo minha vida sem estudiar e sem fazer deporte eu não sei quantos anos vou viver e se Deus me dá vida e tenho 70 80 não sei quantos anos vou ter vou seguir estudiando e vou seguir trabalhando no deporte me encanta me encanta muito o que eu aí de hecho Don Luiz era um grande amigo entrenador de futebol playa antes hablamos de isso que disse Laurita estuvo uma vez em futebol playa bailando no tempo de uma final de de hecho me contrataram porque estava nesse tempo no modelagem nos contrataram uma companheira para dar a premiação e tudo isso aí no entretiempo fizemos aí uma coreografia não sei que não sei quanto e me encantou de hecho eu entreno com um que compito que compite na SELE a Brian e aí estamos trabalhando na parte de condicionamento físico e estamos muito contentos também como te digo eu 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 com outros outros depores de eu tenho um jovem ele está em ciclismo tenho uma mochacha de triatlon tenho uma natação tenho um motocross então eu o que eu faço é a parte obviamente da planificação do treinamento contra resistência e que vai de a mano com o treinamento dele de su deporte então se vai de la mano com outros deportes e isso me encanta e sim essa ocasi conheci o que era o futebol clã por primeira vez e quem ia dizer que depois se me iban a chamar para la copa china me ia atajar tenia seis años de no jugar yo me retiré porque ya habíamos alcanzado va a sonarle muy rajón lo que le voy a decir pero ya habíamos alcanzado pues todo hemos ganado todos los campeonatos a nivel de desamparados intercolegiales el campeonato nacional ya habíamos ganado muchas cosas es más campeonatos a nivel empresarial yo también estaba en equipos estaba jugando con intel y con otras instituciones entonces llegó un punto en que ya no hay nada más no había selección femenina de fútbol salón ni fútbol sala y los días de entrenamiento me estaban chocando con la universidad y para mí la U siempre siempre ha sido prioridad y eso era un hobby entonces dije el entrenador no sé si vaya a volver pero ya no puedo entrenar los 3 días que ustedes tienen de entrenamiento son los 3 días que voy yo a la universidad y ya estaba terminando diseño publicitario entonces 2 años después de que me retiré hicieron selección pero ya estaba yo muy metida en mi trabajo y demás entonces ya es una etapa que ya yo había terminado y 7 años después de que había terminado jugar fútbol salón me llaman a jugar fútbol playa y me encantó o sea me retó de una manera impresionante primero porque los entrenamientos eran al aire libre entonces yo estaba acostumbrada siempre a bajo techo y eso fue un reto por eso no juego fútbol yo comencé en cancha pequeña bola pequeña marco pequeño área pequeña pasar a fútbol no lo logré no lo logré me perdí demasiado con las dimensiones entonces yo me quedé en microfútbol y se te ha hecho todas las especialidades del microfútbol pero fútbol nunca lo logré no lo logré y ahí Laura el puesto de portero que no da miedo porque igual independientemente si sea femenino o masculino principalmente en fútbol sal o fútbol playa que a veces y los remates son prácticamente en la cara le dan ¿verdad? en siete años en siete años que yo trabajé bueno que yo entrené perdón para competir en todas estas especialidades del microfútbol como le digo yo verás que nunca me pegaron en la cara nunca me pegaron en la cara o era puñetazo o era el codazo era alguna parte del cuerpo o era gol pero la cara no era sí, sí, sí o sea me llama mucho la atención eso porque la mayoría de mujeres que hacen este a jugar fútbol o todas estas especialidades de microfútbol no les da como por atajar cuesta mucho ya tiene que ser que tengan como influencia de algún familiar o que las han puesto o si han tenido un trabajo desde base ¿verdad? para poderle probar las diferentes exposiciones pero por puro gusto así como que digo voy a tirarme voy a tirarme y a golpearme o ir a que me peguen bolazos cuesta mucho que una mujer lo haga entonces por eso como le digo como decía parte en mi momento cuando jugué era muy cotizada en ese sentido porque costaba conseguir porteras y yo a pesar de que tu enfermillo siete años a mí no me daba miedo yo era así y eso era perdón medio animal me daba y yo me tiraba yo saltaba yo rechazaba despejaba achicaba no me daba para nada miedo atajar pero para nada más bien esa sensación que sienten los goleadores cuando hacen gol yo la sentía cuando le quitaba el gol de la boca a la gente yo me tiraba yo o sea le digo es una adrenalina increíble y más en una final atajar tres penales me imagino eso es algo de las cosas más lindas pero ahí ya le sobra contrato y le paso un chisme ahí sin que nos escuche Luis que Valencia Beach Soccer paga muy bien dice Luis porque cuesta conseguir porteras dice que ahí la entreno para que ataje playa vale más que ahí pagan bien dicen vamos a ver me forro me forro me pongo ahí una máscara vamos a ver que dice el representante de Valencia si es cierto lo que me han contado verdad a ver si es chismecillo cierto a ver si es chismecillo cierto Laura no te preguntaba lo de portera porque bueno yo también yo tengo 37 años casi somos contemporáneos y yo crecí en la época del fútbol salón y yo me acuerdo que es chiquitito yo bueno yo soy de Esparza de la zona de Punta Arenas ya soy adoptado de San José tengo 12 años no si 14 años estar viviendo aquí en Gran Area Metropolitana me acuerdo que como a los 8 años hacían juegos laborales cierto y mi papá era muy metido en la organización del fútbol salón y todo lo demás verdad entonces resulta que le dedicaron el torneo al comité organizador que estaba mi papá entonces mi papá fue hizo el saque de honor y ya para el primer partido y todo lo demás y yo me acuerdo que yo estaba él estaba sentado en la mesa donde se apuntaba estaba el que llevaba los apuntes de la mesa y yo estaba ahí el anotador correcto y de pronto nada más cuando vi una bola me dice así y desde ahí dije no voy o sea si yo voy al fútbol salón no sea portero no porque de feria la bola de fútbol salón siento yo eran más duras y desde ahí entonces no yo jugué fútbol salón de hecho con el liceo de uno de esfarza y todo lo demás y si viví esa etapa y todo pero yo yo portero jamás a veces íbamos a mejillar los domingos porque el gimnasio el colegio bueno yo vivía a 200 metros del colegio y el gimnasio nosotros lo alquilamos todos los domingos para ir a mejillar entre compas hijo de putz y que a veces me tocaba un equipo que todos eran campos y nadie quería atajar por lo mismo o sea yo también la mayoría le da por por patear y por querer hacer goles verdad aunque el portero también ahora puede hacer goles pero sí la mayoría de mujeres lo que le da es por patear la bola y no por tirarse atajar o sea cuesta mucho y es curioso porque cuando yo trabajaba también en los eventos y estaba el desaparecido periódico al día a mí me contrataron ah bueno porque también salí en el calendario de la Teja en el 2013 entonces este hacemos muchos eventos en en cosas deportivas porque al día estaba totalmente verdad en esa línea y me pusieron a atajar en un partido o en una semifinal de esa prisa o en la liga por cierto y en ese momento eran tres compañeros que estaban con unas banderolas que se ponían como del de la media luna hacia atrás y entonces los chiquitos salían de media cancha driblaba y en la media luna tenía que tirarme a mí y tratar de hacer gol verdad creo que a veces me ponían chiquitos muy pequeñitos y y era muy curioso porque la primera vez eh si nos tocó con las muchachas de esa prisa que ellas nos tiraran a nosotros entonces yo hijo de la pucha yo tenía años de no jugar de nada de nada verdad y eso fue muy bonito o sea salí yo con el uniforme verdad yo el estadio lleno y yo oh por dios que es esta espectacularidad verdad entonces ya pasó el primer partido a los 15 días nos vuelven a llamar pero ya ya nos hicieron un uniforme de al día entonces ahora era con niños de digamos desde que subiesen de espectadores y entonces escogían 5 entonces eran 2 eramos 2 porteras en ese momento igual de al día y ponían a los chiquitos 5 cada uno y cada niño tenía derecho a hacer 3 tiros entonces imagínate eran 15 remates a marco verdad y me acuerdo que que lo hicimos en Heredia y bueno fue un vacilón porque me tocaron chiquillos más grandes no eran tan pequeñitos y los vea se veía que entrenaban que ellos tenían toque como paraban como remataban como se inclinaba el cuerpo como hacían todo y entonces como otra vez era Zapriza Heredia ah no yo soy yo soy morada entonces me tocan al lado la barra de Heredia y le atajé todos los tiros a los chiquillos miras que risa y todo el mundo gritaba y yo no sé que hay un amigo subcamarógrafo ahí del repetel entonces me dice ay la orilla yo no sabía que usted tenía ahí el espíritu de chiquillos y fue un vacilón ya después otra vez ahora con la liga me tocó jugar perdón atajar en el lado de la ultra y me dice el jefe Laura usted no puede saber la gente no puede saber si usted es zapricista o herediano o cartado o lo que sea usted igual que en un tema político no hay pues de qué bando está usted usted tiene que mantenerse de verdad cuánico digo yo verdad verdad y el uniforme que ya nos están poniendo la tercera vez era más pequeño verdad y lastimosamente en temas modelajes la mujer enseña un poquito más de carne que el hombre entonces lastimosamente la barita tenía que andar en una ropa más chiquitita que el uniforme normal de fútbol y me toca con la ultra verdad y yo verdad y Laura y yo ay perdón entonces ya nos ponen los chiquillos y de pura casualidad me tocan a mí todos los chiquitos de la liga que andaban uniformados de la liga eran 5 y de diferentes edades y no se me olvida que el último que era el mayorcito que era por lo menos de 12 a 14 años que él tenía oiga le atajé todos los tiros madre me los tiró así pero en el puro ángulo grito yo nada más llegué y se lo saqué oiga era todo estaba pero así malo 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 igual a todos se les daba el premio pero pero esa vez vieras que se sentía tan chiva y yo iba en el estadio y unos compañeros míos como yo soy súper enamorada estaban ahí en la ultra entonces seguro les dijeron que yo me llamaba Laura entonces estaban coreando mi nombre imagínense esa escena yo Laura 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 y yo Laura yo yo así otra vez seria y ya la última vez que jugábamos fue contra perdón fue heredia a la juela y esa vez no llegaron creo que una una marca no llegó y entonces me pusieron a mí hacer la dinámica pero con adultos ahí cortito vea eran 10 hombres no eran mujeres solo eran hombres y me tiraron a matar me tiraron a matar había unos chavalos que bueno esa bola era como la de super campeón en verdad esa bola venía así como un puet yo la bola iba por aquí yo quitaba la mano yo ni loca voy a poner la muñeca porque me la quiebra oiga pero a matar a matar no les importó que yo fuera mujer esos hombres me tiraron pero así a matar de esos 15 tiros más o menos que me hicieron yo creo que les atajé como 5 pero los otros iban yo dije esto y yo iba en cámara lenta yo así ya es gol pero no me importa es gol pero no me voy a golpear de esa manera porque o sea era quebrada muñeca o sea la muñeca me llevaba a quebrar entonces esa fue prácticamente la última vez que atajé porque ya después eso fue lo de la copa chinado y ya después hasta el día de hoy ya no volví a tocar bola ah bueno cuando llevé la educación física en la U este nos dieron fútbol y fútbol sala y yo amaba la parte de entrenamiento porque yo profe profe yo 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 como loca y fue muy bonito pero bueno ha sido muy bonito de verdad yo no me arrepiento como te digo Jorjito ya se lo he dicho como 7 veces en esos 40 minutos no me arrepiento de todo lo que he hecho de todo lo que he estudiado como te digo porque todo todas esas decisiones han hecho que yo sea lo que sea y tenga lo que tenga entonces me siento muy feliz de ello y aquí estamos ¿verdad? si, si, si ya lo que dice Luis ya lo que dice Luis lastimosamente aún no tenemos para pagar jugadores pero la la que llega se enamora sin importar a veces que hay que aportar y ahí si lo voy a decir bueno yo el año pasado tuve la oportunidad de colaborarles a ellos en la parte de prensa y en realidad si y lo que yo admiro de todos los deportes exceptuando el fútbol que digamos que económicamente si da para pagar es lo que dice don Luis o sea hay muchos deportes como futbol playa hay muchos deportes como baloncesto que hay más bien y eso porque yo lo viví inclusive con ellos que tenían que pagar para ir a jugar o se costeaban todo entonces yo siento que yo siento que es más rico supongo que en el caso tuyo al principio antes de que por ejemplo llegaran patrocinadores o algo por el estilo también y vos tenías que sacrificar parte de tu dinero para ir por ejemplo a competir a un torneo nacional o algún torneo en el extranjero que no tuvieran digamos por ejemplo el apoyo por supuesto eso es una una constante que hay a nivel nacional prácticamente el deporte no es aunque usted juegue en primera división o en clase A o en máster o élite cualquier deporte que sea cuesta mucho la remuneración económica entonces es mucho por amor a lo que usted hace literalmente y el tema de los patrocinadores yo tengo algo muy curioso yo sin siquiera haber competido ya yo tenía un patrocinador aunque usted no lo crea como me gustaba mucho este tema del deporte ya estaba metida en el gimnasio y hacía bueno trabajaba en los eventos y todo esto un gimnasio me contactó que me querían patrocinar y que no sé qué y yo opa y después una empresa de suplementos que hasta el día de hoy de hecho soy la la atleta más longeva de ellos desde hace siete años me patrocinan sin haber siquiera competido en los Juegos Centroamericanos para esa vez ya me habían ofrecido el patrocinio y yo les yo me le escondí al señor el señor me escribía por Facebook porque él vive en Estados Unidos él es tico pero tiene como veinte años de vida en Estados Unidos y yo me le escondí al madre me escribía y yo no le contestaba y yo decía este viejo verde quién sabe qué quiere imagínese verdad todo el desperdicio de meses que me le escondí por pensar frontera verdad y yo un día me llamó me llamó desde el Facebook me llamó el celular y yo y yo por tratar de apagarlo más bien de contestar yo aló porque usted no me contesta Laura yo quiero ayudarle yo a cambio yo de una vez y él que compita en nombre de Costa Rica nada más o sea no piense mal yo pero fue muy gracioso gracias a Dios se me se me abrieron muchísimas puertas y comencé a tener varios patrocinadores muy claves al día de hoy ninguno de ninguno recibo dinero pero recibo servicios o productos de los que yo necesito para prepararme entonces al final de mes cuando uno tiene que hacer cuentas de cuánto tuvo que haber invertido en eso no ocupo que me hayan dado la plata digamos verdad entonces es una ayuda muy muy grande y es un trabajo mutuo verdad ellos me ayudan yo tengo que también aportar verdad parte de la imagen menciones redes sociales y todo este tema pero si eso si es curioso yo le digo a la gente yo sin haber competido ya yo tenía dos patrocinadores que bueno que bueno ahorita para ir cerrando para ir cerrando de un tema no menos importante también a mi me gusta preguntar un poco de la parte pues laboral verdad profesional que tiene actualmente ahí hemos ido intercalando verdad un poquito ahí comentándonos más o menos de lo que trabaja pero como lo han tratado esa pandemia como han estado la parte del negocio el trabajo de ustedes la parte de entrenamiento también como lo han conllevado Jorgito como te digo vea de verdad que yo no puedo quejarme o sea sería demasiado mal agradecida si yo le digo que le ha pasado mal yo le doy muchísimas gracias a Dios como te digo no sé si será por la forma de ser de uno o lo que uno transmite o el trabajo de uno en sí o no sé qué será pero no ha pasado un solo día que yo le digo que estoy preocupada la verdad porque más bien estoy en el punto en que más bien tengo que decir que no al entrenamiento porque ya estamos en el tope tuvimos que trasladar el entrenamiento presencial a toda la plataforma digital y como yo soy diseñadora publicitaria me encargué toda la parte gráfica de las redes sociales y de de los planes de entrenamiento entonces la parte virtual acaparó todo nuestro tiempo porque tenemos que estar este dándole el soporte a las personas de los planes verdad si tenía alguna duda hasta los videollamadas para explicarle a los clientes entonces era un trabajo bastante agotador porque yo tenía que hacer la parte de diseño de los planes porque sería bien lindo yo no había trabajado en la programación entre los dos estábamos vendiendo y después las videollamadas para explicarle al cliente cómo era el plan de entrenamiento cómo se realizaban tales ejercicios y todo eso al punto que ya se logró abrir con todo este tema de las aperturas y si eres de negocios ya logramos abrir y hasta el día de hoy como te digo de verdad soy muy feliz y yo no hay día que no le dé gracias a dios porque tenemos mucho mucho trabajo mucho mucho trabajo de verdad estoy muy contenta porque más bien eso nos abrió este otro otra área de trabajo entonces no sé cómo qué va a pasar a final de año no sabemos cómo va a comenzar el 2021 pero la plataforma digital llegó para quedarse sinceramente llegó a evolucionar muchísimo en todos los sentidos y más bien ahora tenemos un desafío para los que quieran información me pueden escribir son tres meses de entrenamiento son cinco días a la semana que van a poder entrenar les damos los videos de los ejercicios para que puedan ver la ejecución y ya tenemos 18 patrocinadores imagínense todos los premios que van a tener y con la guía de profesionales porque tenemos el acompañamiento de un médico en estética tenemos nutricionistas deportivas terapeutas físicos entrenadores personales yo como educadora física y también una psicóloga que nos va a dar unas charlas de motivación y todo esto también porque es muy importante el tema también de la parte mental en cuanto a lo que es el ejercicio y pues aquí estamos es la primera vez que lo vamos a hacer pero ya nos lo habían pedido y ya lo materializamos y empezamos ahora el 5 de octubre entonces todo en manos de Dios perfecto perfecto hay un saludo a un gran amigo Giancarlo Ramírez Alvarado y ese saludo de la fortuna de San Carlos ellos son unos amigos del hotel Arenal Experience que de hecho tienen una promo ahí si quiere participar también el próximo primero de octubre ahí ingresan al perfil de ellos hotel Arenal Experience lo buscan así están rifando una noche bueno un fin de semana creo una noche para dos personas en el hotel de ellos y precisamente para empezar octubre el primero de octubre estoy con él a la medianoche haciendo la rifa del ganador oh que bien si a mi San Carlos me encanta San Carlos me encanta cuando yo trabajé en eventos San Carlos ahí estuve trabajando en San Carlos como cinco meses yo casi me voy a ir a vivir ahí conocí todo San Carlos todo todo y Guatuso todo ese lado de ahí de la juela increíble increíble trabajé mucho tiempo por ese lado muy lindo muy bonito muy bonito Laura si alguien nos está viendo cómo lo pueden contactar porque vos dijiste algo clave la parte digital ahora ventaja es que ustedes como empresa como organización también pueden captar gente que ya no tenga que estar físicamente en sus instalaciones en cualquier parte del mundo de hecho ya tenemos clientes imagínate de México tenemos clientes en Guatemala y de Estados Unidos gracias a Dios como lo pueden buscar o el reto que vos estabas comentando y alguien que nos esté viendo o que nos va a ver luego quizá que interesante pueden pedir información sin ningún problema pueden buscarnos se escribe Evolve con las dos V perdón las dos V Evolve lo pueden encontrar como Evolve CR o me pueden buscar a mí como Laurita Sánchez verdad en cualquiera de las dos ahí me pueden encontrar no me pierdo en la foto de la puerta y no me pierdo entonces muy fácil ahí nos pueden encontrar de hecho tenemos un canal en YouTube tenemos en Instagram y en Facebook próximamente y si Dios lo permite vamos a tener página web y después vamos a migrar a aplicación porque eso es lo de ahora verdad las aplicaciones todo el mundo está con esto y es una herramienta muy muy grande ya para solo comunicarse ya esto no es la única función de un teléfono verdad es casi que mi oficina yo veo celulares en mi caso es casi que una oficina y también un medio para mantener en contacto con los clientes casi que 24 7 en cualquier parte del mundo entonces es muy importante el poder hacer la inversión en la plataforma digital porque como te digo bien que mal creo que vamos para ese en ese rumbo y y las empresas que no estén ahí les va a costar mucho hay que irse adaptando a las a los cambios tecnológicos aunque nos cueste verdad entonces es importante también saber que hay que hacer una inversión para poder dar un mejor servicio e inclusive captar más clientes me recuerdo entonces me buscan como evolve es el sinónimo de evolution se pronuncia evolve ok se llama ok ok bueno ya pasó una hora que rápido y ahí podemos seguir hablando yo pasé de tener mutismo selectivo ahora no dejar de hablar ahora hablo demasiado mi novio me dice que yo es más voy a un uber y tengo que ir a un kilómetro y en ese transcurso de tiempo de que yo me ya cerré la puerta me puse a hablar ya estoy aquí hablando con el señor usted como habla tanto y yo no sé no sé ahora seguro vivo recuperando el tiempo perdido pasé como 20 años sin hablar ahora hablo todo lo que no hablé no pero de verdad de verdad muchas gracias por aceptar la invitación yo siempre termino de la siguiente manera agradeciéndoles a ustedes porque uno puede lanzarle la invitación de que nos acompañe pero usted fácilmente hubiera quedado ah no no lo puedo o no quiero pero debo agradecerles a todos los que nos han estado acompañando porque de primera siempre nos han dicho que sí y eso nosotros lo agradecemos porque sabemos que es una hora del tiempo que ustedes pueden invertir por ejemplo para descansar para seguir trabajando para estar con la familia pues para cualquier cosa pero igual es un tiempo que nosotros le robamos ¿verdad? todos los sábados para que nos estén acompañando para acá no es tiempo robado no es tiempo robado para nada más bien la agradecida soy yo de verdad que me haya tomado en cuenta Jorge para este conversatorio yo sé que en Costa Rica hay muchísimos atletas de calidad y no sé cuántas personas han pasado por acá pero yo le agradezco muchísimo que me haya tomado en cuenta sobre todo porque es un deporte un poco menospreciado ¿verdad? y más si lo practica una mujer hay muchos estereotipos muchos estigmas y toda esta situación que yo te conté ahora de ofensas y de insultos o cosas de todo este tipo inclusive el no apoyo es un poquito complicado pero yo lo agradezco demasiado espero que otras personas se puedan motivar para hacer actividad física yo no le digo a mis clientes o a mis alumnos que les exijo que tengan que ser atletas eso no todas las personas nacieron para competir y para estar en algún equipo pero la evidencia científica acerca de los beneficios que uno obtiene a la hora de realizar actividad física al hacer deporte o hacer recreación es algo que nosotros nos tienen que acompañar literalmente en todo el largo de nuestra vida porque nosotros somos seres de movimiento y por el tema de la globalización y como han ido cambiando los trabajos todo esto estamos muy sedentarios entonces ahora más bien es una necesidad cuando antes era algo muy muy cotidiano el moverse tanto entonces yo los insto para que realmente busquen el espacio para poder hacer actividad física que busquen lo que les gusta si les gusta bailar nadar correr andar en bicicleta y si les gustó y quieren algo un poquito más y salen en un equipo aunque sea igual a nivel recreativo pues bienvenido sea porque los beneficios que obtiene uno a la hora de hacer ejercicio y todo eso no es solamente físico sino emocional y mental a nivel social a nivel inclusive financiero nos enfermamos menos para eso es secreto que el hacer ejercicio y tener una vida saludable significa menos pastillas menos hospitales ¿verdad? entonces para que lo vean de esa manera que eso es una inversión a largo plazo que les va a traer muchísimos beneficios que no lo vean como un gasto el pagar por ir a un gimnasio o el pagar para estar haciendo actividad física que no lo vean como un gasto sino como una inversión y nosotros somos la mejor inversión correcto de hecho ahí para terminar ahí ves deja a Yancar lo dice para que participen aprovechen todas nuestras promociones ahí dejo el Facebook por supuesto invitarlos invitarlo desde ya a las 2 de la tarde porque a las 2 de la tarde vamos a cambiar el chip pasamos de fisiculturismo a hablar de hockey porque nos va a acompañar Montserrat Barqueo quien es jugadora de hockey acá en Costa Rica para conocer también un poquito ese detalle porque Laura lo que hemos querido nosotros es bueno intercalar sábado tras sábado que nos acompañe hombres, mujeres hombres y mujeres primero que todo para darles oportunidades a todos y luego también de todos los deportes que han habido aquí por ejemplo pasado fisiculturismo futbol sala baloncesto en general una parrilla bastante bonita y hemos conocido historias bastante interesantes como por ejemplo la tuya que fue publicada todos los deportes y en todo lo que estás especializada o sea si me decís a mí yo solo te conocía dos facetas primero la parte de modelaje y luego la parte de fisiculturismo pero de ahí para atrás tenés un amplio currículo deportivo y un amplio currículo también profesional entonces a las 2 de la tarde vamos a tener a Monsenar Marquero también para para descubrir todas esas facetas tanto deportivas profesional y también personal que ahí nos pueden descubrir vamos a ir descubriendo entre todos así que nuevamente agradecerte Laura el día de hoy y por supuesto ya no a descansar porque ya sabemos que sos una persona 100% que tiene que andar ahí cuando me muera ahí tal me ocupo días de 48 horas para que me den más chance de hacer todo pero no la clave de esto es organizarse es planificar y llevar una agenda muy estricta porque espacio para el que quiera hacer las cosas siempre va a haber ¿verdad? yo siempre digo a la gente si usted pone el deporte o la actividad física como algo que no es prioridad entonces usted nunca va a tener tiempo pero cuando usted quiere algo siempre va a sacar el tiempo para eso entonces no eso no es una excusa el tiempo no es una excusa y más ahora que están en la casa que hay tantas cosas para hacer clases virtuales entrenamiento personal virtual planes a distancia o sea ya el tema del tiempo no se las creo mucho porque más bien se están ahorrando dinero en desplazarse de la trabajo a la casa y la casa de trabajo y el gimnasio entonces ahora en la casa trabajan y después nada más se ponen las tenis empiezan de una vez ¿verdad? yo creo que yo yo creo que si yo tenemos que hablar para ver qué hago yo porque yo siempre pongo el tiempo de excusa eso hay que cambiar aunque sean 30 minutos al día eso no es ni un 0,005% del subtiempo del día aunque sean 30 minutos si usted lo agarra a la agenda y lo pone aquí usted lo va a hacer ahora aquí salgo yo la que se pasa viendo es que tengo que vencerla ella es mi máximo rival ella es la que tengo que vencer la próxima vez que me subo a Naptarino está bueno está bueno bueno todos nuestros amigos que nos acompañaron agradecerles y recordarles ahora a las 2 de la tarde Monserrat Barquero para que conozcan un poquito de hockey y esa disciplina acá en Costa Rica y el desarrollo que han tenido a lo largo de los años a todos nuestros amigos que pasen un bonito sábado y un bonito fin de semana y que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre bendiciones gracias 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 gracias